O Dia Mundial do Rádio é comemorado anualmente em 13 de fevereiro. A data tem o objetivo de conscientizar os grandes grupos radiofônicos e as rádios comunitárias da importância do acesso à informação, da liberdade de gênero e expressão dentro desse setor da comunicação. O rádio funciona, seja como uma ferramenta de apoio ao debate e comunicação na programação cultural ou em casos de emergência social. O rádio era o meio de comunicação, um dos mais antigos, né? Onde é que as pessoas se informavam, tá? E com o evento da televisão, aí os caras falaram, o rádio vai acabar, vai fechar o rádio. O rádio ficou cada vez mais forte. Com atualidade, com a internet de hoje, com a notícia de tudo que é lado, o rádio continua, continua mais forte porque o rádio é um amigo que tá lá ligado o dia inteiro, você não precisa olhar pra ele. Você escuta ele, quando interessa, você escuta, quando acha que não tá interessante, você não dá bola, ele continua falando. Então, é um meio, a rádio é coletivo, ele ajuda as pessoas com entretenimento, com notícias. Eu acho que o rádio, desde a sua fundação, a importância dele na época e hoje é praticamente o mesmo. Arno Voit conta um pouco dos desafios que enfrentou junto a outros radialistas quando começaram as primeiras transmissões no município de Rolim de Moura. Quando eu cheguei em Rolim de Moura, nós não tínhamos rádio aqui. Tinha só a Rádio Nacional de Brasília que fazia, se ouvia as notícias. Depois veio a Rádio Educadora, a Rádio AM, na época da ex-deputada falecida Rita Furtado, que colocou a Rádio Educadora e que, na época, a gente gostava de esporte, a gente mexia com esporte e eu tinha um programa de esportes da Rádio Educadora, isso em 1980 e qualquer coisa. E, através dali, nós fizemos várias transmissões. Por exemplo, a primeira transmissão de futebol, que foi feita em Rolim de Moura, nós fizemos, puxamos um fio desde a rádio até o estádio, no estádio da Rondomade, na época, que a gente conseguiu transmitir o jogo. Não me lembro exatamente que ano que era, mas era 1980 e qualquer coisa. E conseguimos. Bené Barbosa foi um dos que transmitiu o jogo, que nos ajuda naquela época. Transmitimos jogos, por exemplo, de Colorado do Oeste. A equipe do Juventus foi campeão. A Lade Pinheiros foi campeão rondonense e jogou a final em Colorado. Nós fomos lá e não sabíamos se estava chegando o som aqui em Rolim de Moura ou não, porque não tínhamos retorno. Na época não tinha retorno. O telefone celular não existia. Então, era uma outra realidade na época. E que, na época, rádio AM era uma coisa, FM era outra. FM só entrava locutores com a voz, aquela voz grossa, pá. Eu, com a minha voz de taquara rachada aqui, não teria nenhuma chance naquela época. E a coisa foi mudando. Hoje, já há uns 18 anos atrás, foi fundada a Rádio Rolim. Eu sou presidente da Rádio Rolim já faz uns 12, 15 anos, uma coisa assim. E que a gente transformou também isso. Mudou um pouquinho a forma de você trabalhar, a forma de você se comunicar com as pessoas. Mas o rádio continua vivo, mais vivo como nunca. Porque você entra no carro, a rádio é ligada. Hoje, com a internet, você tem os aplicativos. A rádio, além de você escutar o seu rádio, você escuta também no seu celular, escuta na sua internet, em casa, em qualquer lugar. Você tem a companhia do rádio. Por isso que o rádio não vai acabar. É uma coisa importante para a população como um todo. E o meio, é um amigo que está do seu lado. Então, vamos lá.